Música Estamos de volta com o programa na mira e quem está na mira hoje é o Rui Mendes Na mira do coração das mulheres amazonenses Minha gente 48 anos de pura qualidade, de muito trabalho De muita make De muita raspação na cabeça E nós temos aqui Olha só este homem Vem pra cá, baixinho, vem pra cá, baixinho, vem pra cá Tem recado pro Rui Mendes aqui na tela do na mira Eu quero jantar com esse boy lindo Rui, vamos lá jantar Eu quero jantar com esse boy Rui, vamos lá nesse jantar, bebê Rapaz Minha gente Não se preocupe, o Rui Mendes está solteiro sim Na verdade ele é o único aqui do programa que está solteiro O leão está se mordendo ali atrás direto, porque quando ele vinha pra cá Eu coloquei Facebook, ele recebeu o recadinho, mas ele saiu Ele que quis sair também, não sei porquê Mas agora vai ficar na saudade, porque o homem desse programa que está à procura de um amor Aí o Rui Mendes É o Rui Mendes O que foi que aconteceu aqui na rua Fragata, no bairro de Petrópolis Não dá nem pra imaginar Os bandidos não respeitam mais nem a casa de Deus Nós estamos em frente à igreja evangélica pentecostal de adoração a Deus no Amazonas E foi aqui que os bandidos, vândalos e marginais Eles chegaram e roubaram, assaltaram a casa de Deus Olha por onde foi que eles entraram Aqui ó A porta correta é essa aqui É a central aqui ó Entra por aqui Só que eles arrumaram Dessa maneira aqui ó Entraram pela lateral E aí Fizeram a festa aqui dentro E esse aqui é o gabinete pastoral Olha aqui ó Tá vendo aí? Eles meteram aqui Um pé de cabra Um martelo E entraram E aqui justamente na sala do pastor Olha aí como é que ficou Tudo revirado Tavam atrás de dinheiro né? Levaram daqui violão, levaram guitarra Levaram os pertences Da igreja Que a igreja comprou com muito sacrifício Com muita luta Pastor Marialdo É O Pastor dessa igreja É lamentável né? Esse acontecimento Esse acontecimento A gente batalha tanto Luta tanto Para conseguir comprar Algum instrumento Para dentro da casa de Deus E justamente para ajudar Esse tipo de pessoas Esse tipo de meliante Porque a igreja É um refúgio para essas pessoas E acontece uma coisa dessa né? Ei ladrão, estou falando contigo Estou falando contigo Você que roubou a igreja Presta atenção As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa na mira Modesto Que situação minha gente Olha só Antes de falar sobre esse caso Quero mandar um abraço aqui Para o Gabriel Oliveira Que pediu para que eu mandasse um abraço Para a mãe dele Que embaixo do comentário Disse Eu estou na mira Aqui também Que é a dona Silvana Salles Lá Da onde rapaz? Do Japim 2 Quero mandar um abraço também Para Maria Isalene Santos Bom dia minha querida Bom trabalho para você A gente Eu conheço esse pastor rapaz Eu conheço essa igreja aí Minha gente É um trabalho sério Feito ali no bairro do Petrópolis Que situação meu povo Olha só o que fizeram Mas se preocupe não Não se preocupe não rapaz Que quem mexe com as coisas de Deus Daqui a pouquinho Vem a resposta Vem a justiça dos céus Né? E eu espero meu amigo E eu espero que você possa se arrepender Porque senão vai sobrar para ti Agora Acreditem Acreditem É inglês hein É tchêntchênt É Acreditem se quiser Um caboclo foi preso Suspente de roubar cerca de 3 ventiladores Do refeitório de uma igreja No Santo Antônio No município de Itacoatiara Esse aí ó Que você está vendo aí Ó O camarada foi pego Logo em seguida Devolveu somente Dois ventiladores Um Segundo ele Ele não sabe onde deixou Né? Nesse calor minha gente Até a bandidagem Quer se refrescar né? Pelo menos A sombra do presídio Esse daí vai ter Né? Parece com o Rayan né? Parece com o Rayan ele Mas se ele fosse Se o Rayan Não estivesse aqui Né? Talvez eu diria que fosse ele Camarada desse Vá criar vergonha na sua cara Vagabundo Vá fazer o que preste Olha só meu povo Ai ai Eu vou lembrar sempre você Porque é uma campanha que nós estamos realizando E queremos que você aí do outro lado participe Que é a campanha Manaus do meu futuro Que completa 350 anos Agora No mês de outubro Tá certo? Então faz o seguinte Manda o seu vídeo pra cá Inverta a tela do celular Deixa deitadinho E diga Olha eu sou fulano de tal Do bairro tal E quero uma Manaus Mais segura Aí manda pra cá E você vai aparecer durante a nossa programação Posso colocar aqui o BT? Pode rodar? Roda o BT A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança Onde as pessoas possam andar nas ruas com mais tranquilidade Em vez de ter medo da violência